O que é a transição capilar que acabou de aparecer na matéria? Deixa sair toda a química pra crescer o cabelo. Eu geralmente faço mecha só nas pontas, Riva. Sobre ombre. É, que é aquele estilo queimado do sol, né? Ombre hair. Tá, vai. Deixa eu ver do que ela tá hoje. Ah, Judite, oi. Vamos lá. O que nós podemos pôr hoje pra ela? Vamos ver, vamos ver. Põe aí uma irmã do Caetano Veloso lá, com a Bethânia. Ah, Bethânia, Bethânia, Bethânia. Cabelo de Bethânia hoje, vai. Pronto, China, posso chamar a moça? Três, dois, um, calma, 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 calma. Ela tá preparadíssima aqui. Ela tá preparadíssima. Pronto? Sim. Podemos chamar? Um, dois, três. A nossa estrela no ar. Judite. Meu Deus. Oi. Deixa pra amanhã. Tá. Oi, Judi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, Judi. Aí, boa tarde, Judi. Canta você então, Judi. Canta, Bethânia. Ah, você vai me pagar hoje em casa, hein? Hoje não tem fruta. Faz uma capela, Judi. Quem nos chamou? Isso. Quem vai querer voltar pro ninho? Quem vai querer voltar pro ninho? É isso. cobrir seu lugar. Isso, pronto. Bom, pra você verá. Oi, gente. Boa tarde, linda. Boa tarde, pessoal. Hoje é quase sexta-feira. Ah, hoje é... Oi, é, é legal. É, é isso aí. Gente, eu desde segunda tô achando que é sexta-feira. Atenção. Vamos, vamos trabalhar. Atenção, prepara a bomba e vamos jogar a bomba das piensas. O áudio não tá bom. Hoje é café, pois é... O China veio trabalhar hoje? O China chegou meio trançando as pernas. Você não é gritei? Olha, vizinho relata que ouviu mãe de Neymar chorando e o Tiago gritando aos berros com ela. Isso mesmo. Exatamente isso. Paim de Neymar. Padrasto, né? Padrasto de Neymar. É, vou contar pra vocês. Segundo o site Extra, um outro vizinho de Nadine Gonçalves relatou tudo o que ouviu na noite da briga. Foi terça-feira, às oito horas da noite. Foi. Vocês lembram, né? Todo mundo acordado, né? Ele disse assim, ó, por volta das oito horas da noite, começou uma discussão normal de casal que começou a ficar mais acalorada e durou mais ou menos uns quinze minutos e daí parou. Aí ficou uns vinte minutos esse barulho, mas voltou mais forte com o Tiago muito exaltado, tá? Nossa. Eu não ouvia muito a voz dela falando, ela não ouvia muito a Nadine, mas ouvia muito palavrão do Tiago e ela chorando. E ele estava muito descontrolado, quebrando as coisas dentro do apartamento. Foi esse o relato de um outro vizinho lá do condomínio da Nadine. Sabe o que se eu fosse a dona Neymar e eu faria? O quê? Separava desse guri, guri bobo. Tá. Violento, se mostrando aí, fazia ele pagar tudo que quebrou. Agora é o seguinte, gente. Segundo o site do Léo Dias, já faz tempo que eles brigam. Dizem que os vizinhos escutam as brigas faz muito tempo. Não é de hoje, gente. Desde o começo esse namoro. Será que ele usa substâncias? Então, eu não estou entendendo o que que a Nadine está fazendo com ele, né, gente? Será que ele usa substâncias? Quando ele bebe, Judite, ele fica muito mais violento. Os amigos dele falaram isso. Vamos parar com isso. A bebida só faz aflorar aquilo que está dentro da gente. A gente perde o filtro. Meu Deus. Mas se o cara é violento, ele é violento, não interessa. A bebida é justificativa. Bebeu o filtro, então, gente. Então perdeu o filtro, porque ele bebe e fica violento. Os amigos dele falaram isso. Agora, gente, é o seguinte. O Tiago Ramos levou 12 pontos no braço direito após dar um soco na vidraça. Ontem nós já falamos aqui que ele passou por uma sutura. Nós já contamos isso aqui ontem. Deu ponto. E ele passou a noite em observação no hospital. Mas ele já teve alta na tarde de quarta-feira, que foi ontem. Então ele entrou terça e saiu na quarta. Aí, aos médicos, o Tiago e a Nadine informaram que ele se machucou ao cair em cima de uma mesa de vidro. Essa foi a justificativa do casal. Mas aonde foi o braço? Foi aqui atrás? Foi aqui? Onde foi? Porque ele pode ter caído mesmo na mesa. Foi na paleta, foi no antebraço, foi no rádio. Então. Tem vários ossos. Agora, em nota, a assessoria de imprensa do hospital informou que não possui autorização para dar informações sobre o caso. Agora, detalhe. Vocês sabem dessa? Ele foi atendido pelo SUS, porque ele não tem um plano de saúde e a família do Neymar não coçou o bolso para atender o rapaz. Certo. Certo. Que a dama de violentinho vá se virar. Vá se virar. Paga. Quando não tem para pagar, vai para o atendimento do SUS, né, gente? Agora, é sério, Cecília, é isso. Seríssimo isso. Não precisa passar por isso. Alguma mulher no mundo precisa passar por isso. Não, precisa, mas está passando... Me desculpe agora a minha sinceridade. Está passando porque quer. Ela é bem grandinha já para saber das atitudes que ela toma. Se livrar dessas coisas, né? Se livrar disso, né, gente? Nem homem, nem mulher, né? Sabe o que eu acho, gente? Muitas relações manipuladoras parecem que aprisionam tanto mulheres quanto homens no relacionamento. É. Relações manipuladoras que não fazem bem para ninguém, gente. O cria dependência do outro, né? Gente, parece que essa questão de ter ciúmes parece que faz bem para a pessoa, que a pessoa se sente amada, se sente... Que isso, gente? Isso fica meio doentio, não é verdade? Dos dois lados, né? Dos dois lados. Dos dois lados. Agora, ele está agindo com violência, pelo amor de Deus, né? E eu acho que a... Acabou agindo com violência com ela, agiu com violência com a ex-namorada na Espanha. Com ex-namorados. Tem relato do ex-namorado que falou que também ele teve uma crise num hotel, que quebrou o hotel inteiro quando estava com ele. Amigos já falaram que ele fica violento quando bebe. Ficou nu no meio da rua. Não, pelado, como no bolso. Teve um surto lá no Uber, saiu peladão. O que que é isso? E o povo deu risada dele. Então, de verdade. Nossa, essa identidade. Eu não sei porque a Nadine está passando por isso. Essa identidade tua tem foto 3x4. Olha o piu-piu. É assim, ó, o medo da família do Neymar de ter um escândalo é tão grande que se eles não tomarem uma atitude agora, como filhos, e ajudarem a mãe, vai acontecer o escândalo. Tá, mas agora a Nadine tem que querer ser ajudada, né, gente? Uma coisa pior, né? A pessoa quando está apaixonada parece que fica cega. Vai ter uma engravida dele, né? O que é isso? Acho que não dá mais, né? Já deu provas o suficiente, gente. O que é isso? Mas enfim, né? Mais que escândalo, o meu medo é a tragédia. Claro. Um dia está acontecendo uma coisa muito pior, não é verdade? Pelo amor de Deus. E esse menino que crie juízo nessa cabeça, o que que é isso, gente? E essa mulher também, que passa errado já, tchau, tá foi. Mas enfim, né? Cada um sabe da sua vida. Ela é maior de idade, dona da sua própria vida. Se ela quer passar por isso, o que que os filhos já pediram pra acabar esse relacionamento? Ninguém quer que ela fique com ele, ela insiste. Mas é isso que nós insistimos sempre aqui, né, Cecília? Tem alguns momentos que as mulheres são tão dominadas ou dominam tanto, a relação é tão doentia, cria essa relação de dependência um do outro, que só quem está do lado de fora percebe o que está acontecendo. Agora, detalhe, gente, essa é uma relação recente, não faz muito tempo que eles estão juntos. Fim do ano, né? Fim do ano. Foi o fim de ano. Tanto que a menina, a mulher que ele namorava, de 44 anos, lá da Espanha, disse que se ela não tivesse perdido o bebê, ela estaria grávida agora. Você viu? A Espanha, ela estava grávida. Estava grávida. Ela perdeu o bebê e se ela não tivesse perdido, ela estaria grávida do Tiago agora. Então é muito recente. Todo mundo fala que esse rapaz busca a vida fácil. Todo mundo se relaciona com ele. Todo mundo fala. Pagavam as contas, não sei o que, por isso que ele gosta de mulheres famosas. Inclusive na Espanha. E depois de tudo? Não sei se é isso. Homem da vida fácil? Não, ele gosta de vida fácil. Gosta de vida fácil. Agora, se ele for, mexer, for o que ele for, seja lá, o problema é dele. O problema é dele. Ele já negou essa outra versão, disse que ofereceram dinheiro para sair com ele, ele nunca aceitou. O ex-empresário. Ofereceram 30 mil reais para sair com o Tiago, ele negou, queriam dar presente para ele e não quis. Essa é a versão do ex-empresário. Enfim, gente, eu só acho que depois dessa, a Nadine devia botar a cabeça no travesseiro e ver o que ela está querendo da vida dela, né? Já que é jogador de tibol, que vai jogar bola. Vai jogar bola. Vai esfriar a cabeça no campo, né? Mas é a única coisa que ele sabe jogar, bebê. O quê? Pelada. Rainha do Axé se pronuncia. Opa, o que aconteceu? Ivete, Veveta, depois de ter seu nome envolvido lá na treta entre Léo Dias e Anitta, lembra que vazou áudio? Ah, verdade. Então, a Ivete Sangalo, de uma forma consciente, educada, madura e muito espirituosa, que é característico da personalidade dela, respondeu as polêmicas nesse vídeo, gente, que nós vamos ver agora. A Viveta sempre tem uma resposta com classe, né? É. Vamos ouvir a nossa rainha. Olha, te posso falar um exemplo horroroso, que é uma coisa que eu abomino, mas eu abomino quem me conhece sabe. é a pessoa vir falar de um colega, de um artista, de alguém, pra realçar o meu talento. Amor, só existe um inimigo meu nessa vida. Eu. Meu maior inimigo sou eu mesma. Seu concorrente maior, né? É aqui, ó, se isso aqui tomar conta, porque às vezes a gente dá uma pirada, tá em casa pensando, pensando em uma coisa, quando você pensa que não, você tá brigando com você mesmo. O maior inimigo da gente é a gente. O insucesso de outra pessoa não significa o nosso sucesso. Isso é a minha frase da vida. Então, se alguém me trai, esse alguém não está me traindo, ele está traindo a ele mesmo. Se eu traio alguém, eu não estou traindo alguém, eu estou traindo a mim mesmo. Então, é um grave erro de pessoas que têm que se aproximar, ou falam de pessoas do mesmo segmento que eu, ou falam de pessoas que são da mesma profissão que eu, ou falam de pessoas que estão em voga na ideia de que, será que Beth está sustentando o aparecimento de determinadas pessoas, da minha vida cuido eu, dos meus dilemas cuidarei eu, porque não há outro caminho, inclusive, a não ser encarar os dilemas. Porque você perde um tempo tendo eles e perde outro tempo para tirar eles da sua vida, porque a vida das outras pessoas vão correndo. E quem sabe, o mal de cada um, ninguém sabe, às vezes o tamanho do meu sucesso, ele é muito mais gostoso do que um tamanho que eu acredito que seja certo. Isso. É isso, Ivete, é isso, falou tudo. Espinhar o outro não quer dizer que você seja bom. Exatamente. Ah, eu quero que o outro se lasque, que aí eu apareço. Aí, meu amigo. O mundo é redondo. Tá fora, filho, verdade. O mundo é redondo. Essa desgraça desse planeta é uma bola, ele faz assim, ó. Uma hora quem tá por cima tá por baixo, quem tá por baixo tá por cima e vida... Vamos respeitar as pessoas, vamos ter mais gentileza ao tratar com os outros, gentileza gera gentileza. Ó, vou dar uma dica pra você, comece a tratar as pessoas bem. Você vai ver como sua vida vai melhorar. E mais importante que tudo, pros invejosos de plantão, o insucesso de uma pessoa não quer dizer o teu sucesso. Essa frase a Ivete arrematou, né? E seja justo. Arrematou. Seja justo. Seja justo. Seja justo com as pessoas. É. Seja menos. Mas cobra, pelo menos. Ó, a Cissa vai dar um recadinho agora e nós vamos falar aqui porquê. As cobras tão sofrendo no mundo. Falando em mundo da volta, tem gente já dizendo que o bicho tá... As pessoas comem as cobras. Por que comer cobra? Cobre um bicho peçonhento. Ah, mas é fritinho ali, vai, não vai? É bem bom. Não sei. Não sei também. Vou comer meu rabo. Gente, ex de gente famosa da... Indireto. Ela pegou e deu... Jude, foi um... Direto assim, foi? Foi um direto. Você vai saber já. Mas ó... Hora de dar recado pra você agora. O Riva se aproveita pra dar umas cacetadas na gente. Vanderlei, eu sinto que você tem uma mensagem pra passar pro nosso público. De conselho que você tá falando da Ivete lá? Não, eu fiquei na dúvida. Então, a Anitta tá mentindo ou não? Foi verdade. Ah, você ficou na dúvida. Porque o ponto é esse. A Anitta colocou o nome dela. É. Falou que ela pediu pra, né, se convidar e não sei o que pro DVD. Ela falou, deu uma lição de, né, beleza, de personalidade. Mas ela não respondeu. Ela devia falar o seguinte, ó, Anitta, lave sua boca com água e sabão. Ela devia deixar claro. É que a Vibeta, ela é fina, né? Mas ela devia deixar claro. O que a Anitta falou, é verdade ou não? Pelo... Né? E aí a Anitta seria mentirosa mais uma vez. É, que coisa, né? Ficou mal pra Anitta. Eu já vou bloquear ela aqui no meu celular. Broquei, broquei, Vanderlei. Mas é o seguinte, agora eu quero falar pra você. Atenção! Você pode cuidar mais do seu coração e do seu cérebro. Sabe por quê? A gente voltou à grande promoção do Ômega. Ômega 3, gente, em quatro parcelinhas, Vanderlei? Quatro parcelinhas. Eu vou trazer o kit pro Rivaroli pra cuidar do coração. Porque muitas emoções e aí o coração não aguenta. A gente precisa. Nesse momento de instabilidade, de incerteza, a gente fica com ansiedade, né? A pessoa fica mais ansiosa, mais estressada. Quem tem síndrome do pânico tem aumentado. E aí psiquiatras têm recomendado também o Ômega 3. Não é que cura, não tô falando que é remédio. Mas ele auxilia. Tem várias pesquisas. Sente formigamento nos braços, nas pernas, pernas inchadas. Tem varizes e varicoses. Isso incomoda você. Ou gostaria de prevenir. Então o Ômega pode ajudar. E agora voltou aquela promoção. Você leva aqui, ó. Um, dois, três, quatro potes do Ômega em quatro parcelinhas. É um preço pra quem é aposentado, pensionista, pra poder pagar à vista. Mas se você tem cheque, tem cartão, pode fazer em quatro parcelinhas. Basta ligar agora porque tem uma quantidade limitada. Não dá pra comprar de caminhão. Tá. 3, 2, 5, 1, 16, 15. Vai pedir agora, recebe amanhã já. Ah, e é bom demais, né, gente? Então anote o telefone da Natuclin. O número é esse. 3, 2, 5, 1, 16, 15. Vou repetir. 3, 2, 5, 1, 16, 15. Obrigada, Vanderlei. Um abraço. A gente sempre gosta de falar de saúde. Judite, qual é o slogan exclusivo da Venenosa? Natuclin, Natuclin, é bom para você e é bom para mim. Muito bem. 3, 2, 5, 1, 16, 15. Manda que são fortes emoções, Vandeku. Alerta de treta. Êêêê! Ó, ó. Alerta de treta. Solta a sirene, vem. Bombando. Esse programa é cada vez mais tecnológico para você. Nossa, quando notícia bombástica. Ó, eu não falo que o mundo dá voltas. A ex-mulher de Ruk. Como é que é o nome dela? Irãngelo. Irãngelo. Ironiza uma declaração do atleta nas redes sociais. Um post que ele fez. Isso. Mas assim, foi um pim, direto no queixo. Mas assim, vamos combinar que a Irãngelo se mantém discreta quando o assunto é o Hulk para a Riba. Ela está reservada até, né, Riba? Parece muito pouco. Só que dessa vez ele fez uma postagem e ela não resistiu e ironizou o ex-marido, gente, mostrando que as feridas ainda não se caracterizaram. Ah, nela não vão demorar, né? E vão demorar. Vamos ver o post do Hulk. Primeiro deixa eu mostrar o que ele escreveu. Pode colocar na tela. Vai, Brasil! Aqui. A Brasil dá um show. Vamos lá. Muitos falam da lei do retorno, né, Judy? Quer ler? Sim, sim, claro. Então vai. Só Deus sabe o quanto que eu sofri para chegar até aqui. Fome, humilhação. Tinha que acordar às 5 horas da manhã para ir na feira buscar o real com o pai para comprar o pão para eu. Minha mãe e minhas irmãs tomamos café para irmos à escola. Apanhei muito na vida, mas venci. Hoje deito na minha cama, consigo dormir leve, pois Deus, além de me abençoar tanto, ele também me capacitou e me encorajou a viver uma vida de verdade. Vida essa que estou vivendo hoje. Não preciso de noitadas, mulheres, bebidas, vidas de mentiras. Hoje sim, eu vivo de verdade. Infelizmente, a gente acredita muito no que vê. Precisamos aprender a analisar mais, se envolver menos e cuidar da nossa vida. Gratidão, adeus por tudo. Ah, então tinha noitada antes, é isso? Vinha. Agora não precisa mais que antes tinha. Agora, muda a tela. Muda a tela. Eu leio da Irã para você. Ah, só deixa eu contar. O Hulk fez essa postagem no Instagram dele. A Irã fez a postagem no Instagram dela. Não foi responder o dele, mas fez lá no dela. Vamos lá. Roda Brasil. Roda, Irã. Deixa eu ver. Vamos lá. A lei do retorno anda bem devagarinho, mas pode apostar. Ela chega sem avisar e faz o mundo girar. Mas aqui, o melhor é o que ela escreveu aqui, ó. A implacável lei do retorno. Um abençoado dia para todos. E existe a gente. Será que ela está falando que ele tem a chifrudo? Porque ele falou a lei de noitada, coisa que ele não precisava, não precisa mais. Quando gira o mundo e alguém fica a chifrudo. O retorno tarda, mas não falha. Há um chifre solto pelo sol da boca, se alguém diz... Faça o bem, você vai receber o bem. Faça a coisa certa, que a sua vida vai andar. Pera então, pera. Não, não, não. Atenção, senhoras e senhores, para esse momento de pura reflexão. Aquele momento em que você viaja na maionese, na batatinha e vai longe junto com Cecília comer. Música de pensamento china, por favor. Música de pensamento china, por favor. Música de pensamento china, por favor. Aquela transição, ó, ó. É o seguinte, gente. Parece gêmeos. Hoje não tem ninguém dormindo. A minha frase é o importante é ser feliz, mas hoje eu vou além. Eu vou dizer para você. Faça o bem. É que é muito profundo. Faça o bem. Faça as coisas certas e não tem erro. Você não erra em fazer o bem, em fazer a coisa certa, em andar na linha. É simples assim. Só não pode ser na do trem, né? Não, na do trem não. Do trem não, que o trem é problema. Não vai na LL. Na do trem, lasca. Não vai na LL. Muito bem. Aplausos para Cecília Comeu, gente, por favor. Sim, 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 sim. Esse programa está ficando com a profundidade de um copo americano de pinga. Toca aqui. Tão profundo. Toca aqui, Judi. Deixa que eu toque sozinho. Ai, grota. Pinga nimi. Pinga nimi. Pinga nimi. Pinga nimi. Ai, minha sacada tem coquina. Pinga nimi. Pinga nimi. Por que nós estamos cantando isso? Não sei. Nem eu. Pior que o outro nesse programa, hein? Já diria o outro, né? Dê dinheiro, mas não dê moral. Toca aqui. Toquei. Pronto. Aí, Judi. Toca aqui, toca aqui. Não, não vou mais cair na tua, Judi. Toca aqui. Não. Toca, vai. Sério? Aham, deixa que eu toque sozinho. Ô, Judi, se você fizer aquela assim, ó. Olha o negócio aqui, ela vai lá e você faz blum, blum. Sai daqui, Judi. Sai daqui. Calma, Cláudia. Sai daqui. Olha, ontem vocês já me tiraram do sério. Por quê? Porque, gente, a Judi é maldosa. Não, você que falou bobagem. Não, gente, eu falei bobagem ontem, ok, falei. Só que ninguém tinha percebido. A Judi te dá ênfase. Ela tá aqui pra isso. Eu tenho prova, gente. Postei no meu Instagram, lá nos meus stories. Você sabia? A maldade que a Judi te fez ontem comigo. Eu sou uma cobra, você esqueceu disso? Bebê. Judi te... Ela tá esquecendo a minha. A hora da venenosa. Aparece uma cobra. Quem sou eu? É você. A cobra. Não é a hora da legalzosa. É a hora da sensibiosa. Nossa, ela me deixou mal dançóis ontem aqui nesse programa. Legalzosa é boa. Legalzosa. Ninguém tinha percebido. A Judi te é maldosa. Nossa, me deu vontade de tomar aquela... Gasosa, né? Gasosa, sim? Rapaz, uma gasosinha. A gengibirra. A gengibirra. A gengibirra, aquela gasosa de framboesa da Singin, que é a melhor. Hoje você tá ganhando pra fazer propaganda? Nada. Ah, bom. Nada não tô ganhando. Eu já fui lá na fábrica fazer um negócio de gengibirra, é legal. Aí é bom. Cheiro de gengibre vai longe. Agora uma gasosinha, uma tubainazinha com pastel, hein? Meu Deus! A minha mãe tá fazendo pastel, hoje eu vou lá buscar. E traz pra nós amanhã. Você tá gostando de onde? Certamente... A velha louca do confete agora vende pinhão. Gente, é que esse programa é nossa casa. O pessoal de casa também... Nossa, que casa bagunçada, hein? É uma bagunça, mas é a casa. Coitado que põe o Rory lá, o Maizena, pobririnho. Sertaneja alerta para o golpe do emagrecimento. Como assim? Vocês viram isso, gente? O Bang sofreu esse golpe. Você sabia que o Bang sofreu esse golpe? O Bang pesava 70 quilos. Falaram pra ele que ele tinha que perder 5, ele dobrou. Foi pra 140. Olha lá. Tomando forma, né? Olha lá. Tá bravo com isso aí. Não é Bang. China, solta o gordinho gostoso pra nós. Não, China. Por favor, solta. Queremos performance do Bang. As pessoas em casa não podem ver isso. Vamos lá. Vamos, Bang. Vem, Bang. Vem, 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 Bang. Vamos. Depois a chefe fala que eu não tenho comando nesse programa. Eu tenho que estudar, sabe? Mas não sei, gente. Não pode chegar perto. Distância. Saiu do ar. Saiu do ar? Olha lá. Tá tremendo aqui o estúdio. Saiu do ar? Não. Senhoras e senhores, nos perdoem por essa imagem tão feia. Volta a sentar, filha. Vamos, 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 vamos. Bebê. Valeu, Bang. O Ministério da Saúde adverte. Assiste esse horário e você pode engordar cinco quilos. Vamos ver. Ah, vamos continuar o assunto. Bom, a cantora Maraíza se manifestou nas redes sociais após descobrir que os criminosos estavam usando a imagem dela para um suposto golpe na internet. Olha só, tem gente que se aproveita, né? Aí a cantora reagiu com ironia, alertando para que os fãs fiquem atentos. E ela divulgou duas capturas de tela que mostram as fotos recentes, gente, com uma silhueta mais magra junto com os anúncios de propaganda aí, né? De programa de emagrecimento. Usaram a imagem dela, então? Usaram indivíduamente a imagem dela sem autorização. Isso mesmo, né, Judite? E confundiram ela com a Mayara. E na legenda das publicações ainda confundiram ela com a Mayara. Ainda colocaram o nome errado. Tem a imagem aí, vamos ver. Tem a imagem aí, ó. Vamos ver, vamos ver o posto. Foi indivíduamente, né, sem autorização da Maraíza. A gente tem que tomar cuidado com o que anunciam, né? O Cristo Melinho, põe lá aqui pra gente dar uma olhada aqui. Olha lá, cara. Aí ela escreveu, e os besta acreditam. E os besta? Mayara, que dica mais estranha. Não é que seca mesmo? Uma meia, pede na foto e confia. Não, tudo papagaiá, gente. Aí a pessoa já respondeu embaixo, né? Essa aí é a Maraíza Tongo. Tongo, não sabe nem do que ele tá falando. Rapaz do céu. Mas que barbaridade. Como a internet às vezes parece terra de ninguém, mas uma hora pega, né, Cisa? Pega, pega. Acabou chegando nela, né? E daí já falou que não tinha nada a ver. E uma vez entrei numa dieta dessa. E aí o que você fez, gente? Pegar ônibus. Você pegar ônibus e emagrece. Sério? É, fica cinco horas no ponto pra você ver. Sem comer? Isso. Emagrece, deixa o ônibus passar e você sair correndo atrás. Se correr atrás do ônibus, emagrece mais aí. A mesma gente ia pro taxista. Eu falei, tio, você tá livre? Ele falou, tô. Eu falei, viva a liberdade. Escarpiu, gato. Vou de ônibus, você quer mais barato. É isso, gente? Sim, claro. Mas que barbaridade usar a imagem das pessoas assim, desse jeito. Isso é crime, Cisa. Isso é crime, claro. Pelo amor de Deus, né? Elas emagreceram muito. Não é fácil emagrecer. Claro. E também não tem problema nenhum ser gordinho, gostoso ou não. Elas esmagreceram. A gente tem que preocupar com saúde. Elas esmagreceram muito. Mas eu também falo coisa errada. Eu não falei esmagrecer, elas emagreceram. Esmagreceram, confundiu. É que o Guilherme, ele é tão perfeito na apresentação. Porque eu falo tudo errado, né, gente? Eu troco as palavras. Vou falar uma coisa. Pode voltar a fita que eu não falei esmagrecer. Mas o Guilherme, gente, ele é um grande... Riva, olha, você é o melhor apresentador da televisão. Muito bem, Cecília Conel. Adoro, adoro. Vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Sim. Se lascou, pônda. Já falou o ditado do Guilherme. De dinheiro, mas não demoral. De dinheiro, mas não demoral. Isso aí. Olha, ô, japonês. Ah, gente, mas estamos fazendo polêmica disso? Tudo, tudo. Hoje eu tenho toda minha menina. Só tenho pra te dizer o seguinte. Tem a ver com o Caio Castro, tá? E é polêmica grande. De vez em quando, sabe? Eu não aguento mais. Ah, tomar banho. Bata na sua mulher. Tomar banho, né? O povo brigando à toa. O povo brigando à toa, Júlia. Eu não aguento isso mais. Tá louco? Vamos cortar pra Cecília ou não vão? Vocês vão ficar aqui olhando pra minha cara? Eu não tô aguentando apanhar, gente. Agora a gente vai falar de um assunto muito bom, que é festa, gente. E celebrar a vida nunca foi tão importante. Principalmente para as crianças. E quem tem filho sabe o quanto eles esperam pelas suas festinhas. E a Bibi, você vai encontrar, gente, diversos kits pra fazer uma comemoração pequena, somente pra família, respeitando a situação do momento por causa do coronavírus, né, gente? Porque o importante é não deixar passar em branco. Então é o seguinte, comprando os itens da sua festinha na Bibi, você ganha um lindo arranjo de balão. Olha só que lindo, gente. Então chame lá no WhatsApp para conferir as condições. Mas é o seguinte, gente. É preciso chamar no WhatsApp 041-98899-3443 para garantir o arranjo de brinde. E tem mais, você pode comprar e receber aí na sua casa. É isso mesmo que se ouviu. Então entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 98899-3443 e veja as condições do frete grátis. É importante a gente fazer as comemorações mais reduzidas, mas não deixar passar esse momento em branco, principalmente por causa das crianças. Não é isso? As crianças... Festinha, né, gente? É isso? Bibi brindes. Bibi brindes. Alegria pra você. Nossa, Judi. Essa roupinha que a Judi te tá é lá da Bibi Brindes. 899-3443. Fechou? Então agora. Olha o look da Judi, ela é lá da Bibi Brindes. Isso. Olha que lindo. Tem que falar pra contrarregar a gente e as bexigas que estavam vazias. A Judi te veste, Bibi Brindes. A Rosicré não enche as bexigas ali. Ei, Rosicré. Rosicré. Enche as bexigas, Rosicré. Desce o pinho. Eu já falei pra você, dê dinheiro, mas não dê moral. Não é dinheiro. Atenção. Nós vamos falar agora daquele que é eleito por muitas e muitas mulheres. Atenção você, mulher. Venha comigo, Bang. Nós mulheres. O que ele vai falar? Vem, vem, vem. Bem fechadinho aqui nesse rostinho que a terra um dia há de comer e fazer virar. É, do Guilherme, não fale isso. Mas eu vou me aproveitar dele antes. Oi, Judi. Vai dizer, olha. Eu vou dizer assim, não sei se vocês mulheres concordam. Oito entre dez mulheres dizem que ele é um cara lindo e maravilhoso. Um pícato. Oito entre dez mulheres dizem que ele é um símbolo sexual. É um cara. Concordamos, né, Judi? Já foi esse de Neymar Gal um dia um símbolo sexual. Claro, claro. Mas é verdade que Caio Castro realmente causa esse frisson em você, mulher? Bom, se ele é todo bonito e cheiroso, poderoso e endinheirado, A turma tá dizendo que pra montar a casa dele e fazer a decoração, ele é péssimo. É a polêmica do Lívia. Bom, gente, vou contar tudo isso pra vocês. É que a decoração da casa do Caio Castro recebeu críticas por ser hétero demais. E dividiu opiniões. Como assim hétero demais? O apartamento no centro de São Paulo foi reformado há mais ou menos um ano e ganhou um estilo vintage. Hipster. 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 Olha lá, gente, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos ver a casa dele. Eu achei bem bacana. Olha. Super legal, gente. Qual é o problema da casa ter um estilo hétero? Ah, meu Deus, mas que povo chato dos infernos. O que o povo tem que falar da casa? Olha que quarto lindo, gente. Moderníssimo, eu adorei. Agora olha só os comentários que rolaram na internet. Aí que é aquilo que acontece. Um escreveu assim, ó, na casa de hétero que a personalidade é beber cerveja e ter barba. Outro escreveu, brega demais, mas teve quem defendeu e amou a decoração. Eu achei legal. Eu achei super legal. Curti. É o TED. É que hoje em dia, gente, as pessoas reclamam de tudo, né, Rita? Não, é chato. É muito chato, caramba. Aí, gente, até o Agnaldo Silva fez um comentário. Vamos ver o post do Agnaldo? Vamos, o Agnaldo Silva é autor de novela? Sim. O diretor, né? O diretor, vamos ver, ó, lê lá pra gente. Agnaldo escreve desdenhosamente que a casa de Caio Castro é uma casa de heterossexual bebedor de cerveja. O que é isso? Ser heterossexual e beber cerveja agora é indigno e condenável? Mas que exagero. Héteros ou homos, bebedores ou abstemios, formamos na mesma maioria. Somos pessoas. É isso, gente. É isso. Eu também, eu também acho. Concordei, né? Que chatíssimo. É uma patrulha de tudo. Aí é a patrulha de você não tá assim. Aí é a patrulha de você tá com o cabelo torto. Aí é a patrulha... Gente, deixa o povo ser feliz, né? Por favor, né, gente? O que que tem que fazer polêmica? Na casa do carro? Na casa. Não tem nada, gente? A casa é bonita. Uma casa. Pô, legal. Ali é uma casa de ferramenta que ele botou como gaveta. É uma casa, não é verdade. É uma casona. 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 Agora é o seguinte, gente. Só que o nome do Caio Caso... Abre a boca. Foi parar nos Trends Topics, tá? E muita gente se decepcionou. Viram lá que o nome do Caio tava em primeiro lugar lá, segundo lugar dos Trends Topics? Sim. Mas se decepcionaram, sabe por quê? Cada casona. A mulherada tava achando que era nude. Quando viram que era Caso, eles animaram. Pessoal. Mas escreveu assim, ó. Pensei que era nude. Tipo, ai, tá rolando conversa lá sobre o Caio Castro. Pessoal achou que era nude. Pessoal disse, você tá fazendo, permuta. Aí quando foi a casa, você disse que... Ele perguntou com o quê? O pessoal falou, casona. Agora que eu fui entender o que a Judite tava falando. Mas que minta e poluída, Judite. Casona. Só pensa bobagem. Ué, mas é bobagem que é gostosa do mundo. O ninho de amor que ele tem lá. A gente já pensa em fazer... Olha o closet, Viva. Olha o closet. Toda organizadinha, né? Eu não sei, eu não sei se o Caio Castro é toda essa testosterona que fala, meu. Sei, não. Eu não sei também. Isso é despeito? Eu sei. Eu sei. Você, como uma mulher, solteira. Sim. Mulher. Pegadora. Pegadora. Judite, entende de homens, né? Sim. O que você acha do Caio Castro? Olha, segundo os meus levantamentos, eu analiso como um todo. Tá. Ele tem cara de pegador. É? Ele tinha uma barbinha. Você ficaria com o Caio Castro? Nossa, não ficaria como moraria, casaria e até morreria. Ia pra casona. Ah, com o Caio Castro você casaria? Depende. Do dot. Judite aproveitadora. Que vergonha. Depende se o Caio realmente é de Castro. Se ele for de Castro... E se ele for Castro, e aí, como é que faz? Aí, claro que não, né, bebê? Claro que não, né? Não, aí não. Mas é bonita demais a casa dele, gente. Ah, curti a casa dele. Legal demais. Olha que apartamento bem decorado. Gente, para de ser chato, pelo amor de Deus. Deixa a casa do cara ser retro, ser homo, ser... Acho que é inveja do povo que queria que a casa assim não tenha. Se é pink, se é rosa, se é preta, se é azul, se é amarela. Ah, vamos pra lá. Lavar uma louça, viu? É, vamos lavar uma pinha de louça. É. Carpimato. Vamos catar pinhão. Vamos catar pinhão igual Cecília. Leva um tempo desgraçado pra catar os pinhão. Coitada da avó Leonid. Não, ela põe a avó Leonid pra catar. Quantos anos tem a avó Leonid? Eu vou ganhar coitada lá no Baringuim pra catar pinhão. Mas ela adora catar pinhão. Coitada da nossa vovózinha. Ela põe a vovózinha lá e fica explorando com chicote. Pega, pinhão. Pega. Se tem alguém que trata bem, vovó Leonid, isso eu parei você. É a vovó Leonid. Eu queria dizer pra você o que é que nós estamos inventando aqui. Nada. Que isso? Vocês parem? Tudo verdade. Olha lá. Tira. Vai, vovó Leonid. Vai. Imagina. Pegue. Vovó Leonid, falta carregar no colo, vovó Leonid. Me compra pote que eu vou dar. Eu vou dizer que você é querida e você não é. Eu vou dar os potes pros outros na sua conta lá. Sim. Fazendo isso com a vovó Leonid. Pega o coitado do Maisena em cima do outro lado do Pinheiro. Pega o coitado. Vamos continuar com o assunto aqui. Focar na fofoca. Bate da mãe com a escada. Tem fofoca aqui pra contar. O quê? Vamos lá. Mas nós não estamos falando fofoca. Nós estamos contando verdade. Eu acho que esse suco que o Gilson está trazendo tem alguma coisa. Vamos, vamos, vamos. Tem injeção de adrenalina. Vamos, gente. Ele me deu um suco, o Sérgio tinha um gosto de grama. O povo nem está entendendo nada do que vocês estão falando. Se dane o povo. Fofoca lá, pro público. Não estou nem entendendo o que vocês estão falando. Vamos. Vamos. Vamos falar dela. Eu estou chata. Ai, continua. Ele toca aí o programa, cara. Falando isso, você viu quanto está o dólar hoje? Não. Também não. Não. Vamos. Temperatura, sabe? Temperatura. Treze. Treze. Tá frio, né, gente? Tá frio mesmo, né? Gente, eu posso seguir esse programa ou não? Vamos, vamos. Tá frio mesmo. As pessoas não podem ficar interrompendo as outras quando não falar, cara. Falta de informação. Vai, fala. Pode ler. Quando um burro fala, o outro baixa a orelha, não é assim? Famosa acha a receita para cansar a filha. Por favor, passe. Que é o sonho de muitos pais cansar as crianças, né? Porque tem criança que... Essa criança que é muito elétrica aqui, fica falando se parar, que faz as coisas muito rápido, que as pessoas não podem parar as crianças. E pula no pai e pula na mãe. Daí, gente, na quarentena, gente, sabe o que a Mirella Santos, esposa do humorista do Ceará, fez? Ela achou uma solução para entreter a pequena Valentina. E é ligeira essa guria, hein? Cinco aninhos. Vamos ver o vídeo, ó. Tu fica pra mamãe. Calma. Quieta. É assim que você faz com ela? Calma, madeira. Água, por favor. Ela quer água? Dá água pra ela. Corre. A brincadeira já acabou? Não. Mamãe, mamãe. Calma, madeira. Acho que tu vai ficar louca com essa bebida na hora falando. Que gostoso. Mamãe, mamãe. Ah! Tá bom, mantida. Eu arranjei uma boneca pra te cansar, Valentina. Mamãe, mamãe. Ah! Para. Calma, por favor. Assim, mama, neném. Cacuca vai pegar. Estou com fome. De novo? Mamãe, mamãe. Vou dar uma porrada. Vou dar uma porrada. Que isso, garoto? Isso. Cuidado, a criança replica aquilo que ela vê. Mas se viu como dá trabalho ter filho, gente? De vez em quando eu falo lá em casa, não descer, tem que dar uns berros. Eu vou descer assim. Quando nunca na vida, né? Quando eu fui babá da Cecília, eu envelheci uns 10 anos. Quando você o quê? Fui sua babá. Ah, você é mais velha que eu, então, gente? Sim, claro. Ah, é? Um dia a gente descobre a idade dessa cobrinha. É. Um dia a gente descobre. 50 e 2? Caramba, mas essa menininha é esperta e ligeira, né? Ela é esperta demais. Olha, ela, a Juju Teófilo, mereciam realmente ter um programa de TV, porque elas são... E o Enri também, o filho da Simone. O Enri também. Hoje vai ter uma... Um TikTok. TikTok não, um vídeo engraçado. Mas o Enri é maiorzinho, né? 5 anos, não é uma idade. Gente, essa boneca aí. Volta, volta. Muito engraçado. Essa boneca aí, como é que é o nome dessa boneca que as meninas adoram, que parece um bebê de verdade? Bebê Reborn, não. Bebê Reborn. Reborn. Gente, essa boneca, se você cruzar ela à noite, indo fazer xixi, você pensa que é o Chuck. É o Chuck. Olha lá, que veio, põe a boneca. É muito real. É muito bebê real. Olha lá, vem até com certidão de nascimento, cara. Olha lá, gente, parece que é de verdade mesmo. Parece uma criança em... sei lá, eu, morta. Ai, que horror, Reborn. Que horror. Acabou com a boneca? Você sabe que lá no Japão eles vendem umas de 18 anos, sabia? Cara, é. Mas é de plástico. Rapaz, não dá medo dessa boneca aí. Eu vou dar recado. Não vai dar medo, né? Eu quero juirinho, eu quero juirinho. Os caras tiveram que subir o preço da boneca do Japão, que os caras compraram a boneca. Estava liquidando. Ah, gente. Parece uma pessoa embalsamada, é creto. Oi, 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 oi. Vamos dar um recadinho especial agora e vou perguntar pra você. Você sabia que a falta de dentes ou descuido com a higiene bucal podem desencanear problemas ou infecções no coração e até depressão? É isso mesmo, gente. Então, a Oral Únique é uma clínica odontológica que trouxe uma campanha para trazer a solução desses problemas de uma forma fácil e prática. Quero que você acompanhe agora comigo um depoimento. Vamos ver. Veja a seguir um depoimento de um paciente da Oral Únique. Os meus dentes não tinham noção do que era, gente. Eu tinha, assim, uma prótese que eu colava com o Superbond. Caía e eu colava com o Superbond. Aí eu ia pra uma festa, eu levava o Superbond. Dali a pouco eu ia comer na mesa, eu engolia um pedaço do dente. Você imaginou? Eu não tinha mais alegria. Era chorar de tristeza. Eu vivia isso por muitos anos. Gente, saber que era tão... Dava tão perto. E feliz mesmo. Hoje eu sorrio. Eu sorrio comendo pão, eu sorrio comendo bolacha. Eu sorrio do nada, porque eu posso, né? Então eu tô muito contente. Oral Únique. Cada sorriso é único. Ah, que legal, né? Depoimento verdadeiro. E mais um recadinho pra você, olha só. Não perca o plantão da Oral Únique nos dias 5 e 6 de junho. Ou seja, amanhã e depois. Ligue agora mesmo para o 372-6600 ou no WhatsApp 9197-6600 e agende uma avaliação, porque, né? É limitado. As vagas são limitadas. Não perca tempo. É isso, Judite? Sim, com certeza. É isso, Vibarolho, Oral Únique. Oral Únique. Oral Únique. Porque cada sorriso é único. É único. Tá lá o telefone pra você. Liga 372-6600. Ninguém faz melhor. Sertanejo desafina na quarentena. Ei, lasqueira. É verdade, é verdade. Desafinou, mas não foi cantando. É verdade. Estou falando dele. Dá uma desafinada de vez em quando. Do Leonardo. É, mas não tava cantando. Foi em outro momento. Ele desabafou com o controle remoto na mão, gente. Por motivos, digamos, de programação de quarentena. É mesmo? Vamos ver o Leonardo, olha só. Amor, e aí, como que estamos de quarentena? Nós estamos vivos. Mais, viva, viva. Já vi tudo. Já vi tudo mais de 100 vezes. Viva. Tá aborrecido? Viva, viva. Digamos que esteja aborrecido. É verdade. É, mas ontem ele fez foto também jogando futebol, né? Que não pode. A turminha furando a quarentena. É complicado. Escuta. Sim. E aquela foto lá com o ex-genro dele? Deu bode, né? Ah, o Sandro Pedroso, né? O Sandro Pedroso. Já tá pra amanhã o bagulho. Ah, tá pra amanhã o bagulho? Amanhã nós vamos falar sobre esse bagulho. Será que ele foi pedir perdão pro Leonardo? Eu acho que sim. Ele foi assumido, né? Foi parar lá na casa do sogro. Hum, depois da separação. A filha do Leonardo brigou com o Leonardo por causa dele. Eles separaram de uma boa. É, mas separaram de uma boa, né? Pra quem não lembra, a filha foi de um relacionamento extra do Leonardo, que ele assumiu como filha depois do exame da paternidade. Isso. Mas tá tudo bem agora. É, porque sabe que a gente que é mulher que viveu esse problema sabe que exame de paternidade tem que ser feito. Aliás, você já fez o exame de DNA da NACA? Fiz. A gente já sabe que é a cara do NACA. Hoje eu vou comprovar pra todo mundo. Hoje? Sai hoje o resultado? Sai. Amanhã a gente mostra aqui? Sai. Aqui, gente. Esta perereca, filha da Judite, com o nosso diretor Nakamura. Sim. Amanhã nós teremos o resultado do DNA da NACA. Amanhã vai ter porrada. Ou é hoje? É hoje? É hoje, é hoje. Eu tô doida, é hoje. Já saiu. Foi ela que montou o programa, não? Não sei. Eu acho que ela tá na chupeta. É hoje. Gente, é verdade. É hoje. E daqui a pouco... Você não pode sair daí de jeito nenhum. A atriz assume seu visual e faz dancinha na web. É rapidinho. É um pelarca. Ui! Fora da venenosa. Cindy Laufer, melhor que Madonna. Mas nós não estamos prontos pra essa discussão. Já, já tem mais. É nóis. 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 Ah, o China tá conectado hoje, ó. Olha, um ritmozinho gostoso pra gente voltar à Hora da Venenosa no meio dessa tarde, hein? Fica na boca, galinha. Dancinha, Judy. Vai. Pescozinho. Vai, Judy. Agora, sensualiza. Olha. To be real. A Judy era daquelas que levava a comidinha na festa. Sempresa. Sempre. Sempre. Não era um arrozinho. E deixava lá no canto. Gente, nunca mais esquecer esse assunto. Chamei. De volta à Hora da Venenosa. Vamos mandar beijo, 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 beijo. Deixa eu mandar um abraço primeiro. Pessoal lá do Posto Petro. A Avenida Presidente Kennedy, lá na padaria, bem legal. Estão acompanhando o nosso Balanço Geral. Posto Petro. Obrigada, gente. Tomara que tenha bastante gente assistindo, né? Mas, ó, vai beijinho especial pra Alessandra Secon, Carlos Secon, Amá Ferreira, Marta Santos, Wellington de Curitiba, Mena Gouveia, a Cássia Adriane Razeira e Cacol também. Sirleide Aparecida e Cristina Braga lá de Matinhos. Tem muita gente assistindo a gente no litoral, viu? Muito Ponta Grossa também, uma galera. Ponta Grossa, metade da minha família tá lá em Ponta Grossa. Pessoal que ficou feliz ontem lembrando das festinhas dos anos 80, né? Das comidas que tinham na festinha, lembra? A gente tá falando agora, hein? Não lembro, Júlia. Não sei do que você tá falando. Do pão com patê, do pão com sardinha. Ai, é verdade, era gostoso, né? É, tá, tá. Patezinho de presunto. Da gelatina. Gelatina colorida. É. Do canudinho, recheado de maionese. As meninas levavam as comidinhas no canto e as meninas levavam o refrigerante. É, era? Era muito bom. É, era um tempo legal, né, Júlia? Muito legal esse tempo que as meninas levavam as comidinhas e os meninos levavam o refrigerante. Muito legal. Eu gostava. Eu gostava. Me fez ser o que sou hoje. Eu era o bife da festa. Judite. Você não vai parar com esse assunto, Judite? Já parei. Todo dia você vai ter que falar sobre isso agora? Claro, porque o povo gosta. Eu não vou mais falar nesse programa, eu vou ficar quieta. Você não aguenta? Oh, que bênção, Deus. Ela não aguenta. Não aguenta. Porque a gente dá um fora, sem querer, sem maldade, e uma cobrinha desgranhenta dessa... Pera. Tem maldade nessa cabeça. Vamos posicionar as coisas. Não, ó, no meu Instagram tá lá, gente, nos stories. O que aconteceu no programa de ontem foi completamente sem maldade e a Judite maldou. A Judite fez maldade. É que não é um ou dois fora, são a... A pessoa maldou. Nossa, você nasceu em que ano, Cecília? A pessoa maldou. Não, vem cá. Vamos ver. Eu vou embora. Chega. Vamos ver se ela tá usando alfazema. Volta, volta, volta. Para, gente. Às vezes eu me expresso de uma maneira um pouco equivocada. Fica maldando os outros. Fica maldando. As pessoas me tosam nesse programa. Me maldam? Me tosam. Ai, gente. Você tá usando leite de rosa, alfazema? Não, gente. Ah, não. Só se não, mas eu percolar a idade aqui. Cada um tem um jeito de ser. Que isso? É, vamos fazer paz. Olha, a Judite e a Cecília, pelo menos a Cecília, ia nos bailinhos com essa música. Dançava a um metro de distância. Menos, varão. Sergimenas. Tá? Olha como dançava, Judite. Vem cá. De longe. Vira. Era só pular no outro, a mão era no ombro. Chuchu, para de trazer suco, Chuchu. Ah, como de um chaco, credo. Que chaco. E sabe o que nós descobrimos? Sim. O nome romântico que Cecília dá ao marido. Chuchu. 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 Chuchu, por favor, não traga suco amanhã. Chuchu não tem gosto de nada. Você chamar uma pessoa de chuchu é falar que você não tem graça. Cargue mão de ser metendo no meu relacionamento. Chuchu porque é uma pessoa... Chuchu. Chuchu. Fofo, chuchu. 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 Espinhento. Que espinhento? Chuchu é assim, eu tô com vontade de comer orégano. Põe no chuchu e você come orégano. Vocês não entendem nada de amor. Isso é minha aqui. Tô com vontade de comer azeite. Joga no chuchu que você vai sentir o gosto do azeite. O chuchu mesmo é o lado. O chuchu dá em qualquer lugar. Isso. Gente, chega. Chuchu dá em qualquer lugar. Gente, cala a boca. Chuchu trepa na parede, trepa na cerca. Quieta. Mas é uma planta trepadeira, o chuchu. Vamos falar dos artistas? Vamos lá. Da família dos tubérculos. Vamos, Fofo. Não, tubérculos vai dar pra ela. Que chato. Oh, meu Deus do céu. Vocês são muito chatos, gente. Vamos falar dos artistas? Eu não sou famosa. Ah, então deixa o programa pra elas. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, não, Riva, vamos, vamos. Não, 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 não. Pronto, pronto, pronto. Paz? Paz, bandeira branca. A sua música da infância, ó. Paz. A atriz assume seu novo visual em dancinha na web. Isso. Isso. A Cleo Pires já foi muito criticada nas redes sociais pelos quilinhos a mais, né, gente? Verdade. E a atriz resolveu responder as críticas de uma forma diferente. Gravando um TikTok, vamos ver. Numa boa, numa boa. Porque quer é podra, tra, 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 tra. É a Cleo Pires? Claro que é a Cleo Pires. Ah, não tá pra Cleo Pires, não. Por quê? Parece a Cleo Xícara. Oi, meu Deus do céu. De verdade. Três, dois, um. Não achei graça. Não vou rir. Não achei graça. Se timocou. Tietinha boba. Tietinha boba. Para com essa música, eu tô braba também. Cortou teu barato, Júlio? Você te fica me tozendo no programa. Ai, ai. Você lembra da Andréa Toseto, nossa amiga? Lembro. Então, Andréa Toseto. Beijo, Adem. Tá, vamos falar da Cleo Pires? Então, a Cleo Pires tá sumiu aí, o novo visual dela, gente, numa boa, deixa a Cleo ser feliz. É verdade. A Cleo já é xícara. Que coisa, né? Não, xícara. É o que eu digo sempre, a obesidade só é uma preocupação quando ela traz problema de saúde. Sim. Normalmente ela carrega isso. Que não é o caso da Cleo, não é pra tanto, né, gente? É, agora, se não, ser gordinha, ser magrinho, dane-se. Linda de todos os jeitos, né? A Cleo é uma mulher bonita. Linda. É linda. Ela é muito sensual. Muito sensual. Ela é... Muito sensual. Ela é, assim, uma coisa que ela herdou mais do pai do tamanho. Porque o pai dela é um cara que vem de sensualidade, a vida inteira. E ela é super sensual. Super. E a boca é original ainda. É. Será que é original a boca dela? Ela apagou a roupa dela. É dela, ué. É original, de que o produto não era... Sim. Pirateado. Original. Linda. Linda. Se assuma como você quiser. É isso. Todas as mulheres vão me dar em fazer isso. É isso. A preocupação é ser saudável ou não. Isso mesmo. Nesta quarentena, muitos famosos gravaram vídeos dançando. Sim, Larissa Manoela também gravou. Depois de participar de uma live fitness no Instagram, ela postou a seguinte legenda. Já treinei e pra comemorar, rolou essa dancinha esquisita. Vamos ver a dancinha esquisita, então, da Larissa Manoela. E aí Se o ritmo te leva, pula a cabeça e começa com como você. Minha música não discrimina a ninguém, assim que vamos a romper. Todas minhas se mudam. Miral ritmo como eles têm. Hago música que entretene. O mundo nos quer, nos quer, me quer a mim. Todas minhas se mudam. Miral ritmo como eles têm. Hago música que entretene. Minha música luz tira forte, bailando e se baila assim. Que coisa! É, tá bonita a Larissa Manoela, né? Bonita, linda. É uma moça linda. Ela sempre foi muito bonita. Muito guapa! Muito guapa! Muito guapa, mãe. Mas ela tá fazendo enorme sucesso. Agora vai lá pra Globo. Hollywood. Vai. Vai fazer Hollywood também, mas os filmes dela na Netflix são os mais assistidos. Sim. Ela tem um público gigantesco, Larissa Manoela. Tem. 30 milhões de pessoas só no Instagram. Ela tem muito seguidor. E agora com esse vídeo, o público cresceu. Muito carisma, né? E assim as pessoas perceberam que ela já não é mais aquela menininha engraçadinha. Ela tá se tornando uma adulta. Mulherão. E o que tem que dizer, né? Exatamente. Muito bacana. Fazendo cada vez mais sucesso. Boa sorte aí. Virou um mulherão. Só por causa desse vídeo aí o público dela cresceu agora. Também, né, Judi? Bastante. É, isso aí. Cresceu o público. Aham. O que foi? Ela ganhou como seguidor o Naka, o Bang, o Paulico, o Baiano. Só hoje, né? Depois do vídeo. O namorado da Jojô Todinha. Depois do vídeo. Tudo hoje, agora. Depois de ver esse vídeo. O Luizinho também foi lá seguir. Tá bom. Quem mais foi seguir? Mau Mau foi seguir também. Ah, não é isso aí. Ah, é? Não, cresceu. Só que são oito, olha lá. São 30 milhões e oito já. Isso aí. É. Assim, ó. Eu só tô com medo de um que voltou a seguir ela. Quem? Ele tava seguindo, parou, porque a Jojô Todinha o mandou parar. Agora ele voltou depois desse vídeo de hoje, que é o Raul e Meloni. Hum, Raul. Isso aí. É verdade. Vai brincar com a Jojô Todinha, apanha. Ele que não sai ouvindo o funk dela hoje. É verdade. Sabia que o Raul perdeu cinco quilos. É? É. Achou dez depois. Ai, meu Deus. Dobrou. Ele deixou na poupança. Deixou na poupança. Essa foi pior. Meu Deus do céu. É isso aí. Oh, meu Deus do céu. Antes de mudar minha função aqui na Riquinha Record TV, eu vou ser fizinhado, vou ser defenestrado. Interditado, interditado. Não, vão me interditar. Ai, meu Deus. Olha, cada vez mais gente entrando nesta onda de dancinha, Cicinha. É isso mesmo. Daí em homenagem ao nosso diretor Nakamura, que é japonês. Nós vamos ver essa dancinha em homenagem ao Naka. Vamos ver. Oxê? É. Ai. 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 Volta isso aí, pelo amor de Deus. Que medo desse japonês aí? Dessa japonesa? Fiquei com medo. Olha, olha o pescoço. Esse povo não tem articulação. Sabe fazer isso com o pescoço, Judi? Credo. Olá, olá, olá. Olá, olá. Não parece aquelas mulheres girafas que tem na Tailândia, na comunidade da Tailândia, lá? Na África também tem. Meu Deus. Não dá pra fazer isso, né, gente? Que parceiro. E ela não queria fazer. A mamãe. Imagina se quisesse. Caramba. Olha isso. Imagina se quisesse. Olha lá. Isso. Eles fazem assim com o pescoço e depois mexem o corpo, né? Parece uma tartaruga. Desce, desce. É a dança da tartaruga. A dança da tartaruga. Vai, Judi. Dança da tartaruga. Vamos lá. Judi conseguiu. Olha lá. Não. Tem que parar. É só o pescoço. Ai! Eu tô secou. E falando, hein, Nakamura, atenção. É agora. Bomba! 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 Será que vai ser parabéns para o papai ou ele não é o pai? Eu vou começar agora esse programa. Saiu o resultado do DNA da nossa perereca. Foca aqui na Naka. Cuidado, hein? Aqui, ó. O Naka pediu o DNA porque ele não acreditou que a Naka era a filha dele. E a Judi fez o DNA e hoje nós temos o resultado do DNA. Pode pôr na tela o resultado do DNA da Naka Mura. Agora. Um, dois e... Ele é o pai! Ele é o pai! Muito bem. É a cara da... Divide tela da Naka com o Naka. Ó. Vamos dividir tela. Muito bem. Da Naka com o Naka. Naka, toma que a perereca é sua. O Naka Mura é herdeiro. Toma que a perereca é sua. É sua filha. É sua filha. Toma que a perereca... Não, deixa lá a perereca. Eu tento ajudar a Cecília, mas não há coisa. A perereca é filha do Naka. Tá aqui. Toma que a perereca é sua. Toma que a perereca é sua. É filha dele, gente. O que que foi, amor? Olá! Olá, queridinho. Olha, eu quero dizer pra vocês... E essa perereca tá feita. A Judite também, porque o Naka é herdeiro de uma grande fortuna. É mesmo? Vai ter que assumir, registrar, pagar a pensão. O Naka é rico? O Naka? É. Ele trabalha por hobby. Jura? Por hobby e de hobby. Então a Naka tá garantida. Eles são donas do Monte Fuji. Ah, é? É por isso que eles fugiram pro Brasil, Monte Fuji. É, e ele é do Fugir e o Naka corrombe também. O Naka é realmente filha do Naka. Ó, você não parece, mas ele tá trabalhando aqui embaixo com... É o menino de papai. Dinheiro guardado e tudo. Se você pedir 100 reais pro Naka, ele tem. Ele tem. Pedir. Pedir pro Naka, ele dá. O Naka, assim, você pediu, ele dá. É. 100 reais ali na hora. O Naka é generoso. Pediu, o Naka dá. Isso, pediu, dá os 100 reais. Tá dado. Tá com a vida feita. Tá com a vida feita. Agora falta saber quem é o pai da Edith, né, gente? Aí, já completa, né? A Edith já. Já avisei que vale a pena isso. Mas isso fica pra próxima, né, gente? Uma década legal. Eu não quero falar nada quem é o pai da Edith. Olharei para cima. Você gosta do pessoal oriental, Judi? Não, mas na verdade, sai do Japão, vai para... China. China. Ah! Ah! Aí é uma complicação, né? E a mulher dele é brava. É, isso aqui. E no reality made in Japão? Sim. Quitéria Chagas se machucou durante uma prova e deixou a competição. Nesse sábado, 10h30 da noite, tem gente nova. Daniela Hipólito estreia no jogo. Será que ela tá preparada pra esse desafio? Veja. Vamos ver. Olá pra galera que tá nos assistindo. Eu sou a Dani Hipólito e tô aqui pra fazer um convite pra todos vocês. Não percam nesse sábado o reality made in Japão. Eu vou tá mergulhando nesse barco, vou tá entrando nessa diversão. Claro, muito ansiosa, com a expectativa muito grande de que dê tudo certo no programa. E vou carregar comigo uma coisa que eu já tenho em mim, que é o meu lado do atleta competitivo, de que não desiste, de que é persistente. Então, eu espero que todos vocês acompanhem o made in Japão desse sábado. Beijo. Beijo, obrigado, Daniela Hipólito. Ah, que legal, né, gente? Olha, lembrando que o reality made in Japão é neste sábado, às 10h30 da noite, no comando da nossa japa mais amada do Brasil. Sabrina. Deixa eu mandar um beijinho aqui pra Ingrid Souza. Ingrid Souza, nossa amiguinha do Instagram. Beijo, é nóis. Voltamos amanhã às 11h50. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Até amanhã. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Judite. Eu já peguei o teu sobrenome, Judite. 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 Judite.